Sabe as vezes que você se sente assim? Você acabou de atingir um fracasso tremendo na sua vida? Como é que você faz para isso virar algo positivo? Como é que você usa isso como uma fonte de aprendizado? É isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal! André do Brainpower, Academia Cerebral e criador do método Reprograme o Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme o Seu Cérebro, para você entender melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocar ela para funcionar a seu favor, mesmo nos momentos de maior fracasso da sua vida. E eles são tremendos momentos de aprendizado para a gente. Só que as pessoas simplesmente drenam a energia por conta do fracasso e perdem uma oportunidade enorme de realmente aprender, de pegar a energia negativa que está ali no seu cérebro e colocar isso para trabalhar a seu favor. E é possível fazer isso sim. A gente vai discutir quatro perguntas que você efetivamente tem que fazer para você neste momento. Assim que você sentiu a dor do fracasso, você para e faz essas quatro perguntas que a gente vai discutir agora. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você tem que parar e se perguntar efetivamente o que você fez de errado. Você tem que ter clareza absoluta do que foi feito de errado naquele momento. O simples fato dessa clareza fazer parte do seu processo cerebral, você vai começar a buscar novas alternativas, novos jeitos de fazer aquilo acontecer. É assim que a gente aprendeu tudo na nossa vida. Quando você estava aprendendo a andar, você tentou e não conseguiu. E você não ficou só frustrado, você não conseguia e você usava aquilo para aprender. E somente por aprender que você tentava de um jeito diferente na próxima vez. E você ia um pouco melhor até que você, de fato, começou a andar. Então, essa é a primeira pergunta. O que eu fiz de errado? Segunda pergunta. Se você tem clareza do seu erro já, você tem que ter clareza agora do que você esperava. Então, a pergunta é qual é o resultado que eu esperava? Você tem que ter clareza disso, porque às vezes a gente simplesmente busca mais sucesso, mais resultados. Só que a gente não sabe efetivamente qual é o resultado. Então, a clareza de qual é o resultado que você esperava, qual era a consequência que você realmente esperava, é fundamental. Então, escreva também qual é o resultado que você efetivamente esperava. E aí sim entra a terceira pergunta. O que eu deveria ter feito? A partir do momento que você sabe o que você fez de errado e você sabe o resultado que você realmente esperava, você olhando friamente, de fora da realidade, você tem que perceber o que você deveria ter feito. Porque a partir do momento que você percebe isso, o seu cérebro passa a trabalhar aquilo como uma possibilidade. Ele vai trabalhar aquilo como um possível recurso, um possível cenário, uma possível ação da próxima vez. Se a gente não se dá conta de que a gente deveria ter feito daquele jeito, a gente não está nem consciente desse fato. E o fato de a gente estar consciente muda absolutamente tudo, porque passa a ser uma possibilidade dentro do seu circuito cerebral. Ele trata aquilo como um caminho possível, como uma escolha possível. E automaticamente existe uma probabilidade muito maior de que ele de fato escolha esse caminho na próxima vez por você. As escolhas sim são nossas, mas em grande parte estão determinadas aqui dentro do nosso cérebro. Tem coisas que a gente não considera possível, então a gente simplesmente não faz porque a gente não considera como uma hipótese. Então isso é muito importante e essa é a consequência dessa terceira pergunta. E a quarta pergunta é a mais importante de todas. Você tem que ter clareza para você, por mais que seja doloroso você perceber isso, mas você tem que ter clareza de o porquê você não fez, porque aí você vai achar realmente onde você tem que se desenvolver. Você não fez algo porque você estava com vergonha, porque você não se sentia confortável em fazer aquilo, porque você não sabia fazer aquilo. Se você tem vergonha, você tem que se desenvolver naquilo. Se você não está confortável, você tem que fazer mais vezes aquilo, por mais que em um ambiente mais controlado, que você não tenha pessoa ao seu redor. E se você tem que aprender, é simplesmente você aprender. Descubra o melhor lugar para você aprender e vai lá e aprenda. Então esse ponto é fundamental. Se você não tem clareza de o porquê você errou, você não tem como se desenvolver. É tão simples quanto isso. Quando você tem essa clareza de o porquê você errou, você achou o ponto central dentro de você mesmo, de desenvolvimento. E aí está na sua mão de se desenvolver ou não. Mas efetivamente essa pergunta é o que vai te dizer aonde você tem que mudar internamente. Então tudo isso é fundamental para você chegar nesta quarta pergunta. Você tem que ter clareza do resultado que você esperava. Você tem que ter clareza do resultado que você esperava. E você tem que ter clareza de o que você deveria ter feito. Quando essas três coisas ficam claras para você, aí sim você descobre o porquê você efetivamente não fez do jeito correto. E aí para você se desenvolver, a minha sugestão é que você comece se desenvolvendo o seu cérebro. Coloque ele para funcionar a seu favor. Tenha um método que suporte tudo isso, que te coloque com muito mais energia no dia a dia, que te faça procrastinar muito menos, que te permita aprender de um jeito muito mais eficiente. E para tudo isso acontecer, não deixe de se inscrever na jornada da reprogramação cerebral, nesse endereço que apareceu aqui embaixo, reprogrameseucerebro.com.br E automaticamente, quando a jornada começar, você vai ser notificado no seu e-mail que o primeiro vídeo está no ar. Vai ser uma semana com vários vídeos, com vários vídeos ao vivo, inclusive, para você entender um pouco melhor o funcionamento do seu cérebro, através de neurociência, neuroeconomia, programação neurolinguística, elementos de coaching aplicados à performance, e meditação para você efetivamente ficar no controle do seu cérebro, e das suas ações, e também das suas emoções. Então não deixa de fazer parte, vai ser uma jornada incrível para você se desenvolver e entender melhor essa máquina poderosa que a gente tem. E se você acha que isso pode beneficiar alguma pessoa, não deixa de enviar esse vídeo para ela, essa sacada para ela. E se você acha que alguma coisa aconteceu, algum insight legal aconteceu para você, deixa aqui embaixo no seu comentário. Adoraria ver o que você está achando desse vídeo, ou dessa série como um todo. Espero mesmo aqui embaixo no seu comentário. E se você quiser receber a sacada de amanhã, em algum lugar aqui nessa tela, tem um botãozinho para você clicar, assinar, e automaticamente você vai ser notificado do vídeo de amanhã, que eu vou te fazer uma pergunta. Será que você merece ter o que você realmente quer ter na vida? Talvez não. Então esse ponto a gente vai discutir, e aí você vai ficar presente, para talvez o principal ponto, que trava você mesmo, de se desenvolver e de ir para o próximo nível. Então não deixa de se inscrever nesse canal, e automaticamente amanhã você vai ser notificado dele. E lembra disso, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até lá.